A intenção de modificar as propostas que vão ser enviadas, eu acho que a gente anunciou e devemos enviar o que foi anunciado, acho que está bem claro. Evidentemente depois há o processo legislativo, de discussão, etc, mas isso seria uma segunda etapa. E essa resistência toda da CPMF, como o senhor está vendo essa resistência toda do Congresso? Eu acho que a questão da prorrogação da vigência da CPMF, ela vai ser discutida normalmente. Nós temos confiança que a CPMF, principalmente com a alíquota que foi proposta, é a medida adequada para esse momento, é a que tem menor impacto no setor produtivo, é a que tem menor impacto inflacionário, é a que proporciona os recursos necessários para amortecer o aumento do déficit da Previdência. Evidentemente ela se insere dentro de toda uma estratégia do governo, que inclui, o presidente já anunciou, o corte de alguns ministérios, que ela vai anunciar quais são até o final de semana que vem, que inclui voltar a se tratar de uma maneira estrutural a questão da Previdência Social. Há uma demanda crescente, muitas pessoas entendem a importância de se discutir também a Previdência Social, não para fazer uma mudança repentina agora, mas para organizar como é que vai ser o futuro, como é que a gente vai lidar isso em vista de que as pessoas vivem mais tempo. A Previdência Social é a maior despesa do governo. Então a gente tem que planejar para frente e para isso a gente tem que discutir, tem que ter um fórum, mas além disso tem que discutir também no Congresso para se fazer isso. O senhor pode reduzir o prazo da CPMF de 4 para 2, ministro? A gente deve enviar uma CPMF comprado de 4 anos, eu acho que essa é a medida que nos permitirá tanto ultrapassar o período, vamos dizer assim, de ciclo, de desaceleração, voltar o Brasil a crescer, também de fortalecimento do nosso quadro fiscal, que é necessário. Não vamos nos esquecer que a gente teve que mudar a meta esse ano, mas a gente tem um compromisso de voltar a fortalecer o nosso quadro fiscal nos próximos anos, com uma retomada do crescimento e também de maneira que a reforma da Previdência que venha a ser apresentada e discutida e votada comece a ter os seus efeitos. Uma reforma dessa, em geral, demora alguns anos para isso. E a resistência, se arregariam as medidas como a do sistema S, o reajuste do funcionalismo? O governo estaria arreguando nisso? Não estou ciente disso. Eu não estou ciente. Eu acho que a proposta do funcionalismo foi muito clara e eu acho que, nos outros, a possibilidade do sistema S contribuir para se fazer essa travessia sem aumentar a carga tributária é muito importante. Evidentemente, isso vai exigir, eventualmente, um ajuste de gastos do próprio sistema, que, lógico, exige um esforço. Mas eu tenho certeza e eu tenho ouvido de alguns dos líderes do sistema, a disposição de contribuir para a gente fazer essa travessia sem ter que onerar ainda mais, por exemplo, a folha de pagamento das empresas. Então, é uma contribuição do sistema que poderia vir nessa direção. O ministro PT defende mudanças na política econômica. Olha, vê só, a nossa proposta do CPMF, ela já inclui, pelo efeito da própria lei 9.311, algum pequeno ajuste, especialmente para o funcionário público com salários mais baixos e os beneficiários da Previdência Social, do impacto, que é um impacto muito marginal, mas do impacto da CPMF para essas categorias. Como eu falei, a ideia é prorrogar os efeitos que estão suspensos nesse momento da lei 9.311. E ali já há um tratamento dessas questões para as pessoas de renda mais baixa. Mas a gente deve se lembrar o seguinte, a CPMF é um imposto que incide sobre todo mundo. De certo modo, há outros impostos que têm um impacto muito maior nas pessoas de baixa renda do que a CPMF, né? Inclusive o próprio ICMS, isso poderia dizer que ele onera mais, apesar, no caso do Piscofins, nem tanto, porque o Piscofins, a cesta básica, está isento. Mas, enfim, o CPMF, ela pega todo mundo, pega as empresas, pega de uma maneira, pega as empresas que têm caixa 2, então é um imposto que tem méritos, não recai só sobre o sistema produtivo, tampouco, e que diminui as distorções da economia. Mas vamos discutir isso, eu acho que ela foi, a CPMF foi retirada no momento em que o Brasil estava muito otimista, estava crescendo, as pessoas acharam naquele momento que não era tão necessário ter. Mas ela tem que ser, eu acho que o importante é o seguinte, o plano é um plano de corte de gastos do governo, é um plano que prevê medidas de médio prazo para o crescimento, essas medidas, inclusive a lei de regularização, junto com a reforma do CMS, ajuda ao crescimento econômico. Então, a questão da previdência social, então, na verdade, o que o governo está apresentando é uma combinação de políticas para trazer o Brasil para a retomada do crescimento. Cortando os gastos do governo, a presidente já anunciou que vai diminuir o número de ministérios, nós vamos discutir a questão da previdência para olhar no longo prazo, e outras medidas para facilitar o investimento, tudo o que faça o Brasil poder crescer mais rápido e melhor. E a proposta do Instituto.